Olá queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor esteja sobre você, sua vida e sua família. Obrigado Deus por este dia maravilhoso, este dia abençoado, tivemos lutas, tivemos batalhas, tivemos tempestades, mas o Senhor está aqui conosco, conseguimos passar todas as horas do dia de hoje e nós estamos aqui nesta noite, paramos tudo, deixamos todas as nossas obrigações, as nossas rotinas e estamos aqui dentro de um quarto com as portas fechadas, orando, clamando o teu nome. Nós temos este compromisso contigo Pai e nós temos que orar, temos que dizer Senhor, obrigado Pai pelo dia de hoje, obrigado por ter segurado nas nossas mãos, obrigado pelos livramentos, obrigado Senhor pelo alimento, pela comida do dia, pelo trabalho, por ter cuidado de mim, dos meus filhos, da minha família, da minha casa, muito obrigado Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Vamos criar forças para buscar a palavra de Deus. Estar aqui nesta oração não é fácil, mas estamos aqui deixando tudo de lado para estar diante de Deus, para prestar nossa retidão ao Senhor. Senhor, Senhor, temos que ter consciência da importância e responsabilidade deste momento. Ó meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, onge a minha vida, derrama teu óleo ungido sobre a minha cabeça, lava o meu corpo com o teu sangue, o sangue derramado na cruz, que seja derramado agora sobre o meu corpo, começando pela cabeça, descendo pelo corpo, pelo tórax, pelos braços, pelo quadril, pelas pernas, lava Senhor, lava externamente e internamente. Senhor, que o teu sangue possa passar dentro dos meus órgãos, dentro dos meus músculos, dos meus ossos, da minha mente, do meu pensamento, do meu cérebro. Lava, Senhor, o teu sangue com o meu cérebro, Senhor. Que nenhuma veia, Senhor, esteja entupida, Senhor, no meu cérebro. Que nenhuma veia esteja entupida, Senhor, no meu corpo. Que todos os meus órgãos estejam funcionando normalmente. Lava-me, Senhor, com o teu sangue. Cura, cura toda doença, toda enfermidade que possa estar no meu corpo. Enfermidade que muitas vezes desconhecemos, mas que está em nosso corpo. Senhor, que o teu sangue, Senhor, cura toda essa enfermidade em nome de Jesus. Unge, Senhor, a minha visão. Unge, Senhor, os meus ouvidos. Unge, Senhor, a minha boca. Para que eu possa soltar palavras que agradam a ti. Para que eu possa colocar os meus olhos em lugares que agradam a ti. E que lixo, Senhor, não entre, Senhor, nos meus ouvidos. Senhor, me proteja. Guarda a minha alma. Guarda o meu coração. Guarda, Senhor, a minha saúde. Guarda, Senhor, os meus filhos. A minha casa. A minha família. Guarda, Senhor, eu quero andar na tua retidão. Seguir a tua palavra. Senhor, tenha misericórdia. Tenha socorro, Senhor, de todos nós. Não nos deixe, Senhor, cair, Senhor, no pecado, Senhor. Ó Deus, afaste toda maldição de nossas vidas. Toda seta do inimigo. Toda oração contrária, Senhor. Ó Deus, combata, Senhor. Combata, despedaça, Senhor, todas as setas lançadas pelo inimigo sobre as nossas vidas. Vamos dar sete glórias a Deus. 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 Ó, Paizinho querido. Obrigado, Pai, por este momento maravilhoso de poder estar aqui, Senhor, diante de Ti, orando e agradecendo pelo dia de hoje. Muito obrigado pela vida, Pai. Muito obrigado pelo ar que estamos respirando. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Pedimos para o irmão compartilhar esta oração nos grupos de WhatsApp de familiares e amigos. Nós precisamos falar de Deus, levar a palavra de Deus, a cura do Espírito Santo, a misericórdia para quem precisa. O nosso Deus deve se fazer presente nas nossas vidas. Inscreva-se em nosso canal apertando em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas. Assim você receberá no seu celular todas as nossas correntes de oração do dia. Às seis da manhã, temos a oração de agradecimento pelo novo dia. Ao meio-dia, a leitura do Salmos 91. Às seis da tarde, a leitura do Salmos 23. Às oito horas da noite, a oração de agradecimento pelo dia vivido, pelo dia que Deus nos concedeu. E à meia-noite, temos a corrente da meia-noite no clamor da madrugada. Eu peço para que o irmão, se possível, participar de uma dessas correntes todos os dias. É o meu, é o seu compromisso com o nosso Deus. E se você puder ajudar este canal com a sua contribuição, a chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Essa ajuda é importante para que este canal continue neste propósito, neste objetivo de levar a palavra a quem precisa. O nosso muito obrigado pela tua ajuda. As palavras têm o poder, o poder de salvar, o poder de amaldiçoar. As palavras têm o poder do bem e o poder do mal. O que sai da nossa boca não pode ferir e sim curar. As palavras podem abençoar, amaldiçoar, gerar confiança, motivação, Mas também podem destruir relacionamentos e ferir pessoas. Quantas vezes já ouvimos a frase, as palavras têm poder. Saiba que isso é verdade e nossa intenção é reforçar isso. Precisamos de pequenos avisos que Deus nos dá para que a gente abra a boca e fale palavras que abençoem e não palavras de maldição. As palavras podem abençoar, amaldiçoar, gerar confiança, motivação, Mas nós temos que ter Deus à nossa frente. Quando algumas pessoas falam, a maior parte das palavras que liberam são de reclamações, julgamentos, negatividade, Mas por outro lado, existem aquelas pessoas que só de ouvir a sua voz já parece um calmante, Agrada aos ouvidos de quem recebe a mensagem que está saindo da boca dessa pessoa, E muitas vezes estas palavras podem profetizar até cura nas vidas das pessoas. Como é bom conversar e se aconselhar com alguém que fala coisas boas. Ó Pai amado, em Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz assim, Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. No versículo 21 do capítulo 18, diz assim, A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim, Pois a boca fala do que está cheio o coração. Em Provérbios capítulo 17, versículo 28, diz assim, Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Irmãos e irmãs, nós sabemos as consequências de soltar palavras erradas de nossas bocas. Nós sabemos o que é que pode acontecer quando palavras ruins deixam as nossas bocas. Então nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos gestos, atitudes erradas, e dizer, Deus, coloque na minha boca palavras certas, palavras positivas, palavras corretas. Ó Deus, eu não quero machucar ninguém. Eu não quero ferir ninguém. Pelo contrário, Pai, eu quero que saia da minha boca vida. Que saia da minha boca cura. Que saia da minha boca vitórias e palavras que agradam a Ti. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, nos proteja nesta noite, nos proteja nesta madrugada, esteja conosco, esteja de mãos dadas conosco. Que a nossa noite possa ser uma noite de glórias, um presente de Deus nas nossas vidas. Senhor, abençoe os nossos lares, os nossos quartos, os cômodos de nossas casas, os nossos animaizinhos, nossos filhos. Senhor, derrama o Teu sangue sobre a porta de entrada dos nossos lares. Senhor, unge todas as portas da minha casa. Senhor, unge a minha cabeça e me proteja. E esteja ao meu lado, Senhor, o tempo todo. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, e que nós continuemos vigilantes, orando 24 horas e pedindo a presença de Deus nas nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.